Música Para não tirar ele do alinhamento, vou clicar com o botão direito do mouse, a ferramenta é Cut Pego esse pontinho aqui e vou recortar até essa parte aqui de baixo Como vocês podem ver aí, agora nós vamos ter que sair do método de simetria Então vou apagar essa parte aqui E ele acaba apagando meu modelo lá na parte de trás Então daqui a pouco eu vou habilitar através da simetria, vocês vão ver melhor Porém essa parte aqui agora não há necessidade de alterá-la Então voltando aqui no nosso modelo, Vista Front mais uma vez Vamos fazer aqui mais algumas alterações Então aqui na Vista Front vamos criar mais um pouco de malha aqui para esse objeto Então eu vou tentar fazer essa curva aqui, utilizando a ferramenta de rotação Então vejam aí que vamos fazer uma curva, depois nós voltamos refazendo a topologia Então aqui eu vou parar Vejam aí que vou puxar um pouquinho mais para o centro aqui essa parte do modelo E aqui eu posso fazer a união com a ferramenta Bridge Que não vai dar para fechar perfeitamente Que está bom Nesse ponto temos aqui já uma boa modelagem Aqui nós temos que ainda reforçar essas quinas aqui Então vou selecionar elas, vou puxar para dentro primeiro Uma vez que eu puxei para dentro, vou puxar um pouquinho para o alto Só dando esse efeito aqui de quebra E agora sim, Target Valde Vamos unir esses pontinhos aqui através do Target Valde E aqui eu faço o mesmo procedimento Damos um Bridge Ferramenta Cut Recortamos aqui essa parte Ok Vou excluir esse polígono E juntamos essas Edds aqui Então damos um Bridge Vou juntar essa Edge aqui também Vejam aí que agora já está bem mais claro Nosso modelo já ficou bem melhor E agora é só continuar fazendo aqui o mesmo procedimento Então Aqui Eu tenho que tentar contar quantos Quantas Edds eu preciso Aqui eu preciso de 3 Como vocês podem ver aqui nós temos 1, 2, 3 ligações Então vou fazer aqui até diferente Vou ligar esses dois modelos aqui primeiro Primeiro eu vou dar um Chamfer aqui Ops Chamfer com apenas um segmento Vamos ligar essas duas peças aqui Através do Bride Clicamos em Connect Arrastamos para fora E chamframos essa peça aqui também Vou dar um Chamfer E agora sim Temos aqui 3 ligações Temos 1, 2, 3 1, 2, 3 abaixo Ferramenta Bride Vai unir Essas peças aqui E como vocês podem ver Nosso modelo já Está bem adiantado agora Já temos um resultado bem mais interessante Em relação a essa modelagem Aqui eu vou puxar um pouquinho para fora Como eu falei não há necessidade Em total aqui De fazer esse meio Essa parte do lado Então vou apagar aqui até mesmo Para não causar confusão Então apagamos aqui Estamos fazendo só um lado Porém nós temos aqui o controle da simetria Então continuando aqui a modelagem Agora eu tenho que Fazer o restante do meu modelo Então o mesmo procedimento aqui Damos um Bridge Ou um Bride Damos um Connect Vou puxar aqui um pouquinho para fora Vejam aí que vai parar mais ou menos nesse ponto aqui E aqui como nós podemos perceber A modelagem nesse tipo de objeto É bem manual mesmo Nós vamos fazê-lo aqui Porém como vocês podem perceber É quase que totalmente feito aqui a mão mesmo Não tem como utilizar muitos modificadores Ou muitas técnicas nesse caso Nós simplesmente vamos Puxando de um canto para o outro Até formar o modelo Vejam aí que Mais uma vez se formou aqui um modelo Agora esse centro aqui Ele é uma parte um pouquinho mais complicada talvez Aqui o que eu faria é o seguinte Vamos fazer um teste aqui Vou puxar esses dois polígonos Vamos girar E aumentar a escala Então com a escala aumentada Vamos conectar aqui os pontinhos de Vertex Através do Target Veld Vamos ligar esses dois pontos aqui Aqui também eu faria a mesma ligação Vamos dar aqui um bridge Ok E para finalizar aqui Mais um bridge Como vocês podem ver O nosso modelo de um dos lados está finalizado Agora eu posso fazer o outro lado Através da ferramenta simetria Simetria aqui no eixo X Vou dar um flip E temos aqui a peça já Com alguns detalhes aparentes Aqui acima Como vocês podem ver A topologia aqui ainda está errada Então eu vou voltar na edição do meu modelo Ferramenta Cut Para poder recortar aqui Vou recortar aqui até essa parte abaixo E agora eu removo Essa edge aqui Através do Ctrl Remove E agora sim temos um polígono com quatro lados Ok Voltamos para a simetria Perfeito Já podemos fechar esse modelo aqui Então para poder fechar Vamos lá no Edit Poly Modificador Edit Poly Selecionamos essa borda E com essa borda aqui Vou pressionar aqui o Shift com a escala E posicionamos aqui Um pouquinho mais para frente Puxamos aqui um recuo Dessa peça Não precisa ficar perfeitinho Porém só tem que aproximar Notem também que a nossa peça original Ela tem aqui uma elevação Nessa parte mais baixa Essa elevação aqui Eu faria dessa forma Vamos selecionar essa parte Vamos reduzir aqui o tamanho dela Agora vamos lá na vista front Mais uma vez E eu vou puxar Esses pontinhos de vertex aqui Então habilitei a opção C-Truth Vamos puxar esses pontinhos aqui Um pouquinho para fora Aqui eu vou fazer aqui um Vou puxar uma nova malha Vamos dar aqui um Target Valde Aqui aparentemente está ok Voltamos para a vista front E agora sim Agora temos esse detalhe aqui Logo abaixo Vou reforçar ele um pouquinho Então observem que Agora ele aparenta aqui Nessa parte dessa peça Mais uma vez voltamos para o Edit Poly Vou excluir esse Edit Poly no final aqui Ainda na vista front Vou adicionar um novo Edit Poly Seleciono toda essa borda aqui Puxamos essa borda E reduzimos a escala dela Para poder fazer esse efeito aqui de finalização Então vejam aí que Nessa parte aqui finalizamos Na parte de baixo não é diferente Selecionamos a borda Vamos lá na vista front Na vista front aqui Eu tenho que posicionar um pouco ainda Esse final Então vamos fazer mais ou menos aqui Ok Selecionamos a borda Desse polígono aqui no final Com essa borda selecionada Modificador de escala Select and Scale E reduzimos aqui a escala Dessa borda Vejam aí que O finalzinho está ok Também não há necessidade De ficar 100% Perfeitinho Somente por aproximação mesmo E aqui temos o final da peça Podemos aplicar agora o modificador Turbo Smooth Turbo Smooth Vai mostrar como que está o desenho da peça Vamos ver aí que está bem parecido lá com Com a peça Que ela tem um formato mais orgânico Não tem os cantos tão rígidos Mas se quisermos também Podemos vir aqui no Edit Poly Por exemplo E selecionar aqui Através de um ring Vamos visualizar aqui o resultado final E vou dar um Connect Então conectamos aqui E vejam que ele vai Reforçar os cantos Seja para dentro ou para fora Aí fica a critério de cada um aí Eu vou deixar dessa forma que está Vou cancelar aqui esse Connect Aqui acima também do mesmo formato Vocês podem colocar aqui um Connect E deixar os cantos mais rígidos Mas eu vou deixar dessa forma Então aqui é só criar uma cópia Uma cópia em espelho Vamos voltar na vista Front Posicionamos essa cópia aqui E agora já podemos fazer Essa parte aqui do volante Essa parte de cima E a parte de baixo Nessas duas partes Vamos deixar aqui um pouquinho mais centralizado Nessas duas partes aqui É um pouco mais fácil Lembrem-se que nós temos um objeto primitivo Que lembra isso aqui Nós temos uma Taurus A Taurus aqui Eu vou deixar mais ou menos nesse formato Vamos reduzir o tamanho dela E o Radius 2 Deixar quase aqui no tamanho do modelo Outro detalhe também que eu quero fazer É já definir o ponto central desse objeto Então vamos dar um Hide na Taurus Vou deletar o Turbo Smooth De uma dessas peças Vamos juntar a outra peça agora Ferramenta Itach E agora centralizamos o pivô Através da opção Effect Pivot Only Center to Objects E o pivô centralizado Agora sim Visualizamos a Taurus Centralizamos essa Taurus Com a ferramenta de alinhamento Pivô com pivô XYZ Agora sim Vista Front mais uma vez Vamos reduzir um pouquinho Aqui o tamanho dessa Taurus Vou reduzir A largura dela Ok Questão de segmentos aqui Eu vou colocar aqui Oito sides Oito lados E segmentos Vamos multiplicar aqui Vamos começar com quatro lados Depois multiplicamos por dois Oito Por dois Dezesseis Por dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois tá bom Convertemos esse objeto Com o Meditable Poly E aqui eu vou começar Já a fazer alguns recortes nele Do mesmo formato Que nós fizemos anteriormente Vamos vir aqui Com a ferramenta Cut E recortamos essa parte Aqui por completo Vou parar mais ou menos aqui Recortei essa parte Posso vir aqui Com a ferramenta de seleção E excluir Parte do meu modelo Aqui na parte de baixo Faço o mesmo procedimento Ferramenta Cut E recortamos esse modelo Vou recortar mais ou menos aqui Onde eu julgo ser a parte de dentro Ok Vamos tirar aqui Parte dos polígonos Esse modelo Pela vista top aqui Eu posso deletar a metade dele Mesmo procedimento Que no volante Nós temos aqui uma simetria Então não precisamos Preocupar muito com essa peça E agora sim E agora sim podemos corrigir Essa topologia aqui Então primeiro Vamos começar aqui Pelos recortes Vamos dar aqui Uma ferramenta Cut Eu vou recortar aqui Na borda Faço o mesmo procedimento Aqui abaixo Recorto a borda Desse modelo Excluir esse pontinho De vertex aqui E essa linha aqui Também ela vai sair Só que antes dela sair Eu vou fazer mais um recorte aqui Ok Agora sim essa linha Pode sair daqui Através de um Control Remove Control Remove Removemos essa linha Na parte de cima Também eu posso fazer O mesmo procedimento Então vamos dar aqui um Control Remove Ok Nesse modelo aqui Vamos aplicar Simetria agora Ferramenta Symmetry O modificador Symmetry Vai na letra S Symmetry No eixo Z Agora sim Com a simetria feita Vou isolar esse objeto Convertemos com o Medite Poly Selecionamos a borda De um dos lados E aqui eu vou escalar Utilizando a ferramenta de Scalor Aqui também eu vou fazer O mesmo procedimento E vou dar aqui um Planar Então vamos dar aqui Um Make Planar Make Planar aqui Não vai funcionar muito bem Vamos deixar sem o Make Planar Voltamos para a Vista Front E tiramos aqui O isolamento do objeto E agora sim Só posicionamos melhor Aqui essas peças Então aqui por exemplo Eu vou selecionar Todo o meu elemento Como vocês podem ver aí Selecionamos O nosso modelo Ele não está batendo exatamente Ou perfeitamente Com a referência Se quisermos Reverter isso É só selecionar aqui Os pontinhos de Vertex Habilitar a opção Soft Selection Ou Seleção Suave Então vamos aqui Em Soft Selection E habilitamos E puxamos ele para cima Ou para baixo Tanto faz Até posicioná-lo aqui melhor Com a referência Então aqui por exemplo Vou tirar aqui o meu Snap Reduzir o meu Soft Selection Aqui eu vou aumentar um pouquinho Essa parte do modelo Aqui abaixo Aparentemente está tudo ok Aqui temos que aumentar um pouquinho também Pouca coisa Mas temos que aumentar Ok Perfeito Depois nós vamos aplicar isso do outro lado Também Essa mesma alteração Eu vou sair aqui do Soft Selection Vou aplicar novamente A ferramenta Symmetry Symmetry No eixo Y No eixo X Aqui Não, não vai funcionar Aqui eu tenho que resetar o meu ponto pivô Para poder resetar Primeiro eu vou excluir aqui Essa parte do meu modelo Vamos criar aqui um modelo qualquer Por exemplo um Box Agora eu vou centralizar o Box Utilizando a ferramenta Align E vou alinhar pivô com pivô X, Y e Z Converto o Box Com MediTablePoly E dou um itet do Box Ao meu modelo Agora eu posso excluir esse Box aqui E o meu modelo passa a ter o ponto pivô do Box O ponto pivô original aqui de posicionamento X, Y e Z Agora sim Criamos uma cópia em espelho No eixo X Essa cópia aqui eu vou excluir Vou criar uma instância Vai ficar melhor assim E com instância Toda vez que nós aplicarmos algum modificador Ou alguma alteração Os dois objetos vão sofrer a mesma alteração Então vejam aí que Agora dá para ver um pouquinho melhor Voltando aqui na parte do volante Temos que reposicionar um pouquinho melhor essa peça aqui Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui Está ok Na parte de baixo Aqui eu também tenho que reposicionar melhor Aqui aparentemente está bom Vou selecionar essa borda com o Soft Selection Para poder melhorar esse final dessa peça aqui Ok E agora vamos somente fazer esse restinho aqui Essa parte de baixo aqui Somente para poder finalizar o nosso modelo Então aqui eu vou excluir Parte desse modelo Aqui eu vou deixar da forma que está Vamos criar aqui a ferramenta Symmetry Vamos lá em Symmetry Vamos dar um Flip O Symmetry criou esse efeito para a gente Podemos converter como Edit Poly Selecionar aqui essa borda Só que antes eu vou preparar aqui um pouquinho Vou aumentar a distância Agora sim Vejam também que aqui no meio Criou-se um pequeno erro Então vamos dar aqui um Looping E um Ctrl Remove Agora sim Selecionamos essa borda Vista Front E fazemos aqui A modelagem dessa peça Vejam aí que ela vai Aparecer Ok Como eu falei Ela não vai bater 100% Com a fotografia A fotografia pode ter uma pequena perspectiva O que dá uma noção de De direcionamento errado Mas aqui é só para a gente acompanhar mesmo o formato Ok Então aqui vai reduzir Formato Ok Esse é o Front mais uma vez E aqui Finalizamos a parte de cima Vejam aí que podemos já fechar esse modelo Para a gente poder fechar esse modelo aqui também Fica bem fácil Primeiro damos um Bridge Vou dar um Bridge aqui com dois segmentos Para já criar esse recorte aqui no meio Com esse recorte Seleciono a borda De um Bridge Seleciono a outra borda E mais um Bridge E aqui já temos essas duas peças também Do volante Agora falta só fazer aquela parte central ali A parte central que vocês estão vendo Que tem uns buracos A parte central que vocês estão vendo E aí E aí E aí E aí E aí